Para conhecer a foto de referência desse look, é só você entrar no www.maicoareias.blogspot.com e dar uma olhada lá, ok? Olá, mais divas, mais divas, mais divas! Que loucura! Hoje a diva, hoje a diva de hoje é Taylor Swift, nossa cantora country teen enjoadinha. E eu escolhi uma foto de referência dela bem diferente do que ela se apresenta normalmente, e resolvi fazer uma maquiagem bonitinha, mas ainda com um kiki de poder, com alguma coisa mais poderosa, para dar uma diferença, né? Vamos começar no olho, vou passar paint pot, na pálpebra inteira, até em cima e embaixo também, tá bom? Estou usando um pincel de esfumar. Fiz o paint pot, agora eu venho no pincel de esfumar gordinho, 217 da MAC, venho num iluminador champanhe, num iluminador cor de pele, e vou fazer um all over aqui no olho, só para dar uma cor dourada, uma cor basiquinha, sem muita coisa. Ó, foi. Pincel de esfumar fino, vou pegar um marrom escuro acinzentado, e vou fazer um côncavo invertido, e vou descer ele até o canto externo, e vou deixar ele bem esfumado aqui no canto externo, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente. Tá feito, ó, simplesinho, rapidinho. Vou pegar um pincelzinho shader, vou nesse branquinho aqui, com brilho dourado, pode ser o pigmento vanilla também da MAC, e vou fazer um pontinho de luz, mas não do lado de fora. Vou fazer um pouquinho do lado de fora, mas basicamente, ele é só para criar uma nuance um pouquinho mais clara aqui dentro do olho. Pronto, ó. Pincel de esfumar fino, continuo naquele marrom escuro acinzentado, vou botar ele todo aqui embaixo, já vou aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Tá bom? Dentro do olho, lápis branco, tá bom? Pronto, gente. O olho tá pronto, esse é o olho da maquiagem da Taylor Swift. Vou dar intervalo para fazer base, corretivo, pó, sobrancelha e máscara de cílios. E volta rapidinho, fica aí, não sai, não vai no banheiro, não come, não respira, não faz nada. Fica aí. Se você ficar roxa, você continua me esperando que eu vou aí te salvar, tá bom? Oi, tô de volta, já fiz base, corretivo, máscara, pó, sobrancelha. Tô com a pele pronta. Ó, ficou bem legal. Adoro. Vamos para a pele. Vou começar com... Vou fazer uma pele bem bronzeada, porque assim, a gente tá acostumado a ver a Taylor Swift com aquela cara de magdalena arrependida, e eu tô imaginando a Taylor Swift dourada. Então vamos fazer a Taylor Swift dourada, porque eu tô querendo. Né, em pessoa imperativa. Vamos lá, contorno. Pronto, gente, já fiz o contorno. Agora eu vou usar blush pêssego, vou usar o peaches, vamos lá no peaches. Pronto. Agora eu vou fazer luz, porque a Taylor Swift vai ter tudo que ela tem direito. Toda luz, todo blush. A luz que eu vou usar vai ser meu mosaico gold do Boticário. Iluminação feita, fiz aqui. Topo do nariz e espalhei pra cá, com o duo fiber pequenininho. Essa é a pele que eu quero pra Taylor Swift. Agora nós vamos para a boca. Boca, boca. Ai, que delícia, Brasil. Pra boca da Taylor Swift, vou usar o Ruby Woo, porque a maquiagem tá bem tom de terra, tá bem pro dourado, marrom, então eu vou jogar o Ruby Woo pra deixar o bocão bem poderoso. Agora eu vou pedir a benção de todos os... os seres da fauna e da flora do Castelo Rá-Tim-Bum, porque Ruby Woo, meu bem, se você errar, é festa. Então, muita calma pra fazer o Ruby Woo, né? Vamos lá. Foi, gente. Arrasei no Ruby Woo, que eu só precisei dar uma corrigida aí embaixo e... nada mais. Tá tão direitinho que eu nem vou precisar acertar com o pó. Aí, dá pra terminar assim, dá pra fazer a Taylor Swift assim. Mas eu não me controlo, eu não me aguento. Eu tenho que dar uma entregada nas coisas, deixar as coisas mais palhacentas. Vou usar o Lip Glass da MAC e vou aplicar na boca pra ficar bem vinílica mesmo. Foi, gente. Boca da Taylor Swift pronta. Ficou bem legal, né? Uma maquiagem clássica. Sem ser óbvia, porque não tem lápis preto, não tem delineador e a pele tá bem... bem bonita. Uma maquiagem bem verão. Bem verão mesmo. Dá pra se jogar numa festona, dá pra fazer a bonita em qualquer lugar. Tá bom? Próximo look de divas será Barbra Streisd. Adoro, gente. Falar de novo pra vocês. Barbra Streisd. Até mais. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.